Olá olá olá, por algum motivo muitos estão me pedindo ou perguntando como eu faço pra editar meus vídeos, então, ué, achei estranho, parecia ser falso, mas eu pesquisei pelo Youtube, é realmente os tutoriais, são em inglês feito por gringos, então eu pensei vou fazer, vai ficar uma bosta, mas foda-se né então, bora lá, primeiramente, assim que você entrar ou abrir, o CapCut, clica em, novo projeto, quando isso abrir, você vai na opções fotos, escu... Escolher qualquer foto, adicionar, depois que a foto foi adicionada, você clica nela, ajuste, é, aumenta a saturação, isso se você quiser, agora você clica, na opção áudio, clica em extraído, é, escolher alguma música em vídeo que você tem, vou escolher essa aqui, adicionar, Depois que a música foi adicionada, você vai aonde, quer colocar o personagem que ganha Clica em camada, adicionar camada, coloca, ajusta o tamanho, adicionar camada novamente, escolha o outro personagem, ajuste o tamanho também, agora você vai Para procurar um vídeo, G foi imagem do personagem que ganha ou vencer, adicionar, ajuste o tamanho, é o tempo Agora você clica na camada adicionada, clica em animação, é, procura essa animação, tem ludo 1, clica, agora faça isso na camada abaixo, mas clique no pêndulo 2 Clique na imagem e vá na opção, copiar, e arraste pro lado, assim você tem a outra parte certa ou quase, vai repetir todo o processo que fez na anterior Rápido 1 E aí Agora se você for usar imagem eu recomendo que faça desse jeito assim Ops Escolha um deles É vai ficar bem assim Confira pra ver se está todo certo Não esqueça de cortar a música É deixa o tamanho do vídeo Clica ali em cima Deixa em 1080, 60 fps Agora espera o vídeo ficar pronto Ficou pronto Agora onde eu pego as imagens desse jeito Você vai no show e o gole É pesquisa assim O nome do personagem com PNG Depois procura o personagem Zer download Pronto Mas agora se quando você for baixar É não tiver o PNG certo Faça assim Você vai baixar Vai nesse aplicativo Que eu vou deixar na descrição Clica aqui Clica em alto Aumenta pra 50 E agora é só tirar toda a parte branca Clica em Dome Clica em Save Clica em Finalizar Pronto Agora é só você ou seu vídeo Espero que vocês tenham gostado Se tiver alguma dúvida É ser me falar que faço um vídeo Parte 2 Obrigado por assistir Clica em Finalizar